O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec, está oferecendo mais de 4 mil vagas e cursos totalmente gratuitos para os jovens que queiram ingressar no mercado de trabalho. Em Francisco Beltrão, esses cursos de capacitação serão realizados pelo SENAC, que está oferecendo 125 vagas. O SENAC, mais uma vez, contribuindo com a comunidade, fazendo a sua parte social. Estamos em uma parceria com o Governo Federal e hoje o SENAC está com 3 cursos sendo oferecidos de forma gratuita. De início, esses cursos têm como público-alvo estudantes de ensino médio. Então, são os cursos de auxiliar, de crédito e cobrança. Nós vamos ter uma turma no período da manhã. Recepcionista, no período da tarde. E vendedor, nós vamos ter uma turma amanhã e tarde. Todos esses cursos acima de 16 anos. Quem tiver interesse, quais são os requisitos, os documentos necessários para vir participar dessa turma? Então, a inscrição, como é uma parceria também com o Núcleo de Educação, o CBEJA está disponível para fazer as inscrições. Então, os interessados podem ir até o CBEJA, fazer uma pré-inscrição. E a partir do momento que a gente fechar a turma, aí vem até o SENAC para fazer realmente a inscrição. Esses cursos estão sendo ofertados até o dia 17 de março. É a data para que possa fazer a pré-inscrição. O SENAC dá todo esse apoio com o material didático? Como que funciona? Isso. Uma novidade agora desse curso é que o aluno recebe todo o material. Recebe caneta, lápis, borracha. Então, ele vai receber um kit totalmente gratuito. Vai receber uma assistência estudantil, que é o valor do lanche e o valor do Vale Transporte também. E além desse curso aí, o SENAC também oferece outros cursos gratuitos, né? Através desse programa de gratuidade. Qual é ele? Nós temos uma novidade esse ano, que todos os interessados participem. É um curso técnico que o SENAC está oferecendo de forma gratuita, o curso técnico em vendas. É o primeiro curso técnico que Francisco Beltrão oferece. São 800 horas. Então, o curso de formação técnica, ele vai iniciar no mês de maio. Mas as inscrições já estão abertas, é só vir até o SENAC ou acessar a nossa página, que é o www.pr.senac.br e fazer a sua pré-inscrição.